Pode contar, viu? O supermofato faz bem feito sempre. Queridos, doutor Gustavo Torino, ginecologista. Tudo bem, doutor? Tranquilo, Lu. Vamos falar das gestantes que não engordam nada. Incrível isso. Então, vamos ver, né, Lu? Vamos ver, né? Vamos começar já mostrando. A gente tem fotos de duas telespectadoras nossas. Uma é a Denise. Da onde que a Denise é ali? Do Emital. Um beijo, Denise! A Denise mandou a foto dela, como ela sabia que a gente ia abordar esse tema hoje? Ontem ela mandou através do nosso WhatsApp. Aí, a Denise, a Denise, ela engordou apenas 3 quilos na primeira gestação e 5 quilos na segunda gestação. Aí a gente quer saber, vai rodando as fotos da Denise aí, gente, deixa no ar pra gente mostrar. O primeiro nenenzinho nasceu com 3 quilos e 300 gramas. E o segundo nenenzinho? Enfim, o segundo a gente não tem informação, mas 3 quilos numa gestação, 5 quilos na outra. De qualquer forma, é muito pouco. Depende, né, Lu? Aí é o que a gente conversou outras vezes aqui. Se você tem um peso normal, por exemplo, olha, você tem 1,65m de altura e pesa 58 quilos. O peso ideal, assim, que a gente considera no índice de massa corpórea. E ganhar 3 quilos apenas, isso pode estar vinculado a algum problema. E pode interferir no desenvolvimento do bebê. Agora, se você já tem aqueles quilinhos extras, você, ah, não, eu tenho 1,65m e já estou pesando 73. E entra numa gravidez e corrige a alimentação e segue, assim, você não vai fazer dieta durante a gravidez para perder peso, mas você segue um cardápio alimentar de reeducação adequado, pode ser que você ganhe pouco peso, sim, porque você já tem uma reserva que você não vai precisar compor. Será que foi o caso da Denise? Pode ser, Lu, pelo perfil da foto ali, você vê que ela não é aquela pessoa magrinha. Porque o grande problema que a gente tem, por exemplo, pessoas que têm alteração metabólica, que têm muito enjoo e vomitam muito no começo da gravidez, existem gestantes que precisam ser internadas e perdem 5, 6, 8, 10 quilos em começo de gravidez. Coloca a foto da Denise aí junto para a gente ir analisando. Isso é uma alteração metabólica provocada pela adequação da gravidez naquela pessoa e passa a ser um problema, porque a gente pode ter interferência no potencial de ganho de peso do bebê. Agora, quando você já tem, por exemplo, ela não tem um perfil assim, ela não é gordinha pela foto, né? E também não é aquela pessoa magrinha, tá? Ela, aparentemente, tem um peso adequado, a gente não tem os dados de peso ao todo. Verdade, Denise parece estar bem ali, ó. Assim, se ela ganhou, por exemplo, esses 3 quilos que ela ganhou na primeira gravidez, se ela estava um pouquinho já no limite do peso e o neném nasceu perfeito e saudável, ótimo. Ela pode conseguir isso. Foi o que aconteceu com ela. A gente tem que quebrar um pouquinho aquela cultura, Lu, que assim, as nossas avós, não, grávida tem que comer, tem que comer, tem que comer, tem que ganhar peso. Não, não pode ser bem assim. Come, minha filha, para o bebê ficar saudável. Tem que ter um equilíbrio. Não pode. A gente não quer aquela pessoa nem muito magra e nem é muito gorda. Então a gente pode dizer que a Denise deu uma sorte lascada aí? Ah, pode dizer sorte, Lu. Às vezes eu fiz bastante esforço para manter isso e ter uma genética favorável. Mas assim, aparentemente pelos dados ali foi uma gravidez saudável. Agora a gente vai mostrar a Estela. Estela linda. A Estela, Gino. Estela. A Estela é profissional da beleza. Ela se cuida bastante. E quantos quilos a Estela engravidou, Lidy? Quantos quilos, Kellen? Três quilos só? Sério? Gente, é muito pouco também. Olha que linda, Ana. Então, tudo isso que a gente fala, tem que ter um equilíbrio. Porque às vezes você pega uma pessoa que ganha só três, quatro quilos e aí nasce aquele neném. Mildinho. Mildinho. E isso é interferência direta do metabolismo, do ganho de peso que ela teve. Tem até foto do bebê aí. Vamos mostrar a foto do bebê. Olha só a Estela. Olha a barriga dela. Ela está super bem, Lúcia. Nasceu ontem, eu acho. Mesmo que ela tenha ganho três quilos ou quatro quilos, assim, pela foto, você vê que ela tem aquele perfil adequado. É. Com aquela pessoa maravilhinha que fica. Gente, olha aí. Estela do céu. Ela está assistindo a gente. Nasceu anteontem o bebezinho dela. Olha que coisa mais bonita. Olha lá. Um bebê saudável. Tranquilo. Pela foto, a gente pode dizer que deve ter sido bem tranquila a gravidez dela. O nome do filho é Bento. Abençoadíssimo, né, Estela? Que Deus abençoe cada vez mais, viu, minha linda? Ô, doutor, para as gestantes que estão nos assistindo, falam assim, Ai, eu também quero engordar só cinco. Tem alguns riscos, né? No caso dessas duas mulheres aí, gente, entram vários fatores, né, doutor? Claro, com certeza. Agora, para querer, engravidar, engordar só cinco quilos, não é assim fácil, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, Olha, eu estou com o peso errado e vou engravidar e vou corrigir isso na gravidez. Aí tem que ter uma programação prévia, né, Lu? Se preparar lá, preparar antes da gravidez. Faltou acima do peso? Traga para o peso mais próximo do ideal e vamos corrigir a alimentação e fazer adequado. As pessoas que têm dificuldade para ganho de peso, por exemplo, muito magrinhas, também precisam de um auxílio nutricional para que ela não deixe faltar nutrientes durante a gravidez. Isso que vai ser o importante que precisa desse equilíbrio. Às vezes não é o número de quilos que ela ganhou, mas é o quanto de nutricionalmente ela conseguiu adquirir o que precisa durante a gravidez para propiciar o bom desenvolvimento do bebê. É. E sem contar, a primeira coisa que você tem que pensar quando você está grávida não é com o seu peso. É com o bebê que está aí dentro. Você tem que dar todo o suporte para que esse bebezinho cresça saudável dentro da sua barriga e ao nascer continue saudável, né, doutor? Com certeza. O peso é o menos importante, né? Claro que tem que se preocupar, não pode engordar demais. De jeito nenhum. Né? Mas o mais importante é a saúde do seu bebezinho, tá bom? Isso aí. Doutor, muito obrigada. Imagina. Deus abençoe. Amém. O que, Kellen? Mandaram no WhatsApp mais uma foto? Mais uma? Vamos ver. Engordou 19 quilos? Ela engordou? Oi, Lu. Engordei 19 quilos na minha gestação. Eu pesava 52 e fui para 71 quilos. Minha bebê tem dois... Dois o quê, gente? Dois o quê? Dois meses e meio. E se chama Heloísa. Quem que é ela, Kellen? O nome da mãe. Engordar 19 quilos também é demais? Em geral, é um pouco demais, Lu. Tá um pouco fora da média. É que pelo perfil da foto ali, ela parece ser dessas que eram mais magrinhas. Ela é bem magra. E a gente tolera um ganho de peso maior para não interferir nesse metabolismo que a gente estava falando, para deixar o bebê se desenvolver bem. É uma vantagem de quem é mais magrinha, né, Lu? Ela é bem magrinha. Pode ganhar um pouco mais de peso durante a gravidez. Entendi. 19 está ali num limite que às vezes exagerou um pouquinho. Depende do como ela ganhou esse peso. Porque tem gente que ganha peso só para comer doce, né, Lu? Só para comer bobagem. Eu tenho uma amiga aí que fala assim, que eu tenho que aproveitar. Não. Está comendo tudo, gente. Já está com 30 a mais. Agora ela ganhou peso comendo os nutrientes, as coisas que precisa de uma maneira equilibrada. Aí já é melhor. Ó, doutor, tem mais uma aí, ó. Quem fez o parto foi você mesmo. Ah, essa aí foi eu? Essa foi você, ó. Minha neta está assistindo, tem cinco meses. Manda um beijo para ela. Emily, um beijo. Ó, doutor, você que fez o parto, olha lá. É que quando nasce fica diferente, né, Lu? Ah, não. Então, agora já está com cinco meses, ó, já está outro bebê, né? Isso aí. Doutor, semana que vem vamos falar o inverso das mulheres que engordam, igual aquela minha amiga que eu falei, eu vou falar o nome dela, porque senão ela me mata. É. 30 quilos já, ela está com sete meses. Vamos lá. Tá, mas ela não está preocupada. Aí é que está o perigo. Ela não está preocupada. Ela falou assim, Lu, eu vou comer tudo que eu quiser. Eu falei, olha, perigoso desenvolver uma diabetes gestacional aí, né, doutor? Pressão alta na gravidez. Tem um monte de coisinha aí, Lu. Vamos falar disso na semana que vem? Vamos sim. Combinado. Então, se você engordou um montão, se você está grávida ou esteve grávida e engordou um montão, manda foto para a gente também, tá bom? A gente mostra aqui no WhatsApp na semana que vem com o doutor Gustavo Torino, certo? Obrigada, doutor. Imagina. Deus abençoe, tá? Amém.